Décima oitava edição do Campeonato Paulista de Beisebol 2020 aí chegando e tá começando a maior competição, a competição mais forte aí do beisebol brasileiro que é o Campeonato Paulista. E nisso estamos apresentando as equipes que vão participar dessa décima oitava edição e o Ibiúna, como eu sempre chamo aqui, é uma dessas equipes e vai conversar com a gente o Márcio Ito, jogador da equipe do Ibiúna. Márcio, muito obrigado aí por nos atender. Pô, Márcio, obrigado, eu que agradeço o convite aí, vamos lá. Vamos lá então, bom, começando já de cara, como é que chega o Ibiúna em 2020? Pô, a gente espera fazer uma boa competição, começamos a nossa preparação alguns finais de semana atrás e vamos lá tentar fazer o campeonato melhor que a gente fez no ano passado, né? Pois é, ano passado a equipe, claro, ingressou aí no Campeonato Paulista, passou por algumas dificuldades, o que que você percebeu aí, que dificuldades você acha que o Ibiúna enfrentou em 2019? Eu acho que a nossa equipe é uma equipe jovem, né, se comparado com as outras, a gente não tem atletas ainda na categoria adulta, nosso time, a maioria dos jogadores ainda são sub-23, então a gente estava num processo de adaptação, a gente se acostumar a jogar aí com os mais velhos mesmo. Pois é, e falando até em a maioria da equipe possuir jogadores sub-23, o Cooper Cotia, agora tem duas equipes estreantes aí, né, o Cooper retornando ao Campeonato Paulista, na verdade, com a equipe adulta, mas o Cooper, por exemplo, é uma equipe também muito jovem, também, até eu equiparei com o Ibiúna. Como é que está sendo a preparação de vocês, como é que vocês estão enxergando aí os demais adversários? Pô, esse ano estão entrando duas equipes novas, né, na competição, o Cooper e a Paulista, eu acho legal, eu achei bem legal, quanto mais equipes tiver na competição, é melhor para o beisebol, fortalece o campeonato, e eu achei bem legal o Cooper, acho que, retornando, e a Paulista pela primeira vez participando, né, eu acho bem bom para o campeonato em geral, é, só tem quem agregar. Deixa eu ver aqui, vocês vão enfrentar a equipe do Medicina USP, e aí, expectativa para esse jogo, jogo de estreia que vai acontecer no domingo, a partir das 9 horas da manhã, com transmissão, claro, do Casal Trevém Esportes. Pô, a gente espera conseguir fazer uma boa partida aí, eu acho que não tem jogo fácil no campeonato, e é isso aí, a gente está se preparando para tentar fazer o melhor jogo possível. E qual é o planejamento para 2019? É o campeonato paulista que o Ibiúna pretende participar apenas, ou tem outros projetos do Ibiúna aí para 2020, perdão? Então, a gente vai participar inicialmente do paulista, né, da categoria adulto, e aí tem os campeonatos da confederação do Sub-23, né, a gente pretende usar o paulista aí como preparação para esses campeonatos, e aí a gente ainda não sabe, a gente vai ver como vão rolar as coisas aí, para ver se a gente participa dos outros campeonatos da categoria adulta também, a gente não tem certeza. Márcio, quero te agradecer mesmo, então, pela entrevista, muito obrigado mesmo, e pode deixar aí a tua mensagem final, afinal de contas, final de semana, o Ibiúna estará em campo para o início aí do campeonato paulista. Pô, acho que a gente que agradece aí todo o trabalho que vocês fazem na divulgação do esporte, e final de semana estamos aí, vamos firme para tentar fazer o melhor jogo possível.